Não é novidade pra ninguém que Jujutsu Kaisen, desde o lançamento de seu anime em 2020, vem sendo um sucesso mundial. Ganhando duas temporadas, um filme, o mangá está vendendo milhões no Japão e já tem uma terceira temporada confirmada. E como sempre é esperado, todo anime de sucesso acaba ganhando um jogo em algum momento. E já sabemos como é que funciona essa parte da indústria. Ou o jogo vai sair surpreender, ou o jogo vai sair abaixo do esperado, que é o que geralmente acontece. E agora, no último dia 2 de fevereiro, foi lançado o jogo de Jujutsu Kaisen, chamado Jujutsu Kaisen Cursed Clash. Será que ele vale a pena? Se querem descobrir, por favor me acompanhem nesta análise. Antes de eu dizer qualquer coisa do conteúdo do jogo, eu devo lembrar vocês que a promessa que o jogo veio fazendo desde seus primeiros anúncios, foi que ele seria um arena fighter com foco no combate cooperativo 2 contra 2. E isso foi algo que me chamou muita atenção, pois lembra bastante a ideia do J-Stars Victory Versus, que foi lançado lá em 2014. E quem acompanha o canal sabe que eu gosto bastante de J-Stars. E ele funciona muito bem com essa questão de 2 contra 2. Então eu pensei que o jogo do Jujutsu iria ser algo parecido. Mas infelizmente, eu estava enganado. E vocês já vão descobrir o porquê. Logo quando abrimos o menu do jogo, a gente dá de cara com 5 opções. Modo História, Batalha Livre, Versus Online, Cooperativa Online, né? Missão Cooperativa e Lobby Online. E se for pra mim começar falando de um aqui, seria o Modo História. O Modo História de Jujutsu Kaisen Cursed Clash é um dos maiores problemas do jogo. Vocês viram aí no canal que eu cheguei a postar 2 vídeos, mas eu não dei continuidade. Por quê? Porque ele repete o mesmo problema lá do Naruto Connections, que é cena estática de anime, depois luta. Depois vem algumas cenas estáticas de anime, depois luta. E a desenvolvedora simplesmente pegou prints do anime pra colocar ao fundo e colocou diálogos em cima. E igualzinho no Naruto Connections, tem alguns diálogos que nem tem em dublagem ali. É só o teclado ali digitando, mostrando o que aconteceu. Então dá pra dizer que o Modo História dele, ele meio que picota algumas coisas pra ir mais direto ao ponto e ter alguma luta. Aí depois vai colocando mais cenas de anime, conta diálogo, depois vem a luta. Então o jogo meio que recria ali a história do anime de forma bem ruim. Não é algo ali cinemático, bonito, igual é que a gente vê lá nos Naruto Storm 2, 3, ou até mesmo no Dragon Ball Kakarot. É literalmente igualzinho o Naruto Connections mesmo. Não temos uma luta interessante, não temos uma boss fight ali incrível e nada que empolgue a gente no Modo História. Para os curiosos, a história do jogo adapta praticamente a primeira temporada inteira com a adição do filme Jujutsu Kaisen Zero. E sim, não tem segunda temporada no jogo. A segunda temporada foi anunciada como DLC paga pro jogo, galera. Então tem esse problema enorme ainda. A gente já não tem o Modo História que é muito legal. A gente tem ali também o filme que é praticamente contado de forma resumida. E a gente ainda vai ter a Season 2 contada em forma de DLC paga. E isso definitivamente não foi uma boa decisão. Esse Modo História em si não foi uma boa decisão a maneira como fizeram. Esse seria o primeiro e um dos grandes problemas do jogo. O segundo problema que o jogo tá tendo, pessoal, seria no seu Modo Versus Online. Ou seja, ele e o Lobby Online, que são praticamente uma coisa só. O Modo Online do jogo a gente consegue jogar em 2 contra 2. O problema é que o jogo do Jujutsu, ele tá com o matchmaking zoado. Então demora pra achar a partida, às vezes não acha. Eu só consegui achar uma partida jogando com um amigo meu. E assim, na hora da luta, não tem delay. A gente jogou lá, a gente não sentiu o delay. Mas pra achar uma partida, tá sendo um pesadelo. E quando o jogo não acha, a gente volta pro lobby ali. E o jogo acaba meio que jogando a gente pra fora. E tendo que recriar a sessão tudo de novo. Convidar a pessoa de novo. E isso é bem chato. O jogo provavelmente vai ganhar um patch de atualização. Mas ele não era pra ter sido lançado desse jeito assim. E nada tão ruim que não fique pior. O Modo Batalha Livre, pessoal, tem até como vocês jogarem lá contra os bots. Mas o jogo não tem Modo Versus Local no Batalha Livre. A única maneira de você jogar com alguém é jogando no Modo Online. Então se você não é uma pessoa que tem uma assinatura ali do Xbox Game Pass pra jogar online. Ou não tem Playstation Plus. Você não vai conseguir jogar online. Porque o jogo só tem o Modo Contra o Bot. Então tá aí mais um problema do jogo. Além de ter o problema ali com o servidor do Modo Online não tá funcionando direito. Ele ainda não te dá a opção de jogar com um amigo ali na mesma tela. Ou seja, no mesmo local, no mesmo videogame. É só no Modo Online mesmo. E o último Modo aqui que eu posso falar pra vocês, galera. Que é o Modo que mais me agradou no jogo. Foi o Modo Cooperativo. Eu acabei jogando ele com um amigo. Fiz até um vídeo disso separado, né. E confesso que foi até divertido. O problema é que esse Modo acaba se tornando meio repetitivo depois de um tempo. Já que a gente faz a mesma coisa. A gente enfrenta maldições. E no final a gente enfrenta algum personagem ali do universo de Jujutsu. Sem ser as maldições. Eu digo alguns dos principais mesmo. Esse Modo poderia ter mais variações de inimigos. Ele poderia dar pra jogar com mais players no Modo Online. E assim como o Modo Batalha Livre. Aqui é a mesma coisa. Só dá pra jogar o Modo Online com alguém. Ou jogar sozinho também. Não tem cooperativo local. Vocês perceberam um problema aqui no jogo do Jujutsu Kaisen? Pois é. Caso você não tenha percebido assistindo até aqui. Ele é um jogo que infelizmente ele carece de conteúdo. Pois além do Modo História dele. A gente só tem os Modos Online. Que não estão funcionando direito. E esse Modo Cooperativo. Que funciona até jogando com alguém. Mas se você joga ele sozinho. Depois de um tempo já enjoa. E a mesma coisa no Cooperativo. Você vai conseguir se divertir um pouco mais. Mas vai enjoar logo logo também. Não tem mais muito o que se fazer no jogo além disso. O jogo ele não tem um incentivo ali. Pra te fazer continuar jogando de fato. A não ser que você esteja atrás da platina. Mas né. Vai ser um processo bem maçante também. O jogo conta com até 16 personagens jogáveis. Ali pro Modo Batalha Livre. E Modo Online pessoal. Mas ainda assim. É um número pequeno. Se a gente compara com outros jogos ali. Que são Arena Fighters. Que foram lançados nos últimos anos. O jogo do Jujutsu. Jujutsu poderia facilmente ter mais personagens. Mas por algum motivo. Preferiram conter apenas para 16. Que provavelmente virão alguns ali. Com a DLC da Season 2. Mas duvido que vai aumentar tanto assim. A ponto de interessar. Os fãs de Jujutsu. Pra voltarem pro jogo. Pelo menos algo. Eu posso tirar de positivo aqui. É que cada personagem. É bem único. Eles tem ali a sua maneira. De como eles funcionam. Como eles devem atacar. E uma maneira diferente de jogar. Mas isso é muito pouco. Pro que se espera por um jogo de Jujutsu. Já que é uma obra tão aclamada. Nos últimos anos. Depois de me aprofundar mais no jogo. Eu só consegui extrair. Três coisas boas. Desse jogo do Jujutsu. A primeira delas. É a legenda em português. Quanto mais jogos. E legenda em português. A gente ganha aqui no Brasil. É uma vitória pra nós. Já que sabemos. O quão caro estão os jogos. Hoje em dia. Então uma legenda. É o mínimo. E a Bandai. Já tem costume. De legendar a maioria de seus jogos. Então isso é muito bom. E não é uma grande novidade. Mas é muito bom saber. Que mais não venha o legendado. O segundo ponto bom do Jujutsu aqui. É que seus gráficos são bonitos. Eu não achei eles feios. Eu gostei até. Principalmente quando mostra os personagens. Fazendo algum especial específico. Ou algum especial combinado. Isso aí ficou muito bom. E bem feitinho com os gráficos do jogo. Casou muito bem. E por último. A trilha sonora do jogo. Que combina com o Jujutsu Kaisen. Mas tirando isso pessoal. Eu não tenho mais nada de bom. Realmente pra elogiar aqui no jogo. Já que como eu disse antes. Ele é um jogo que carece de conteúdo. Ele tem um modo história picotado. Ele tem um modo online. Que tá com problema de matchmaking. O modo cooperativo dele. Apesar de divertido. Vai enjoar muito rápido. Então são muitos pontos negativos. Pra três coisas positivas. Obviamente eu não ia deixar de falar. Da gameplay aqui pra vocês. Gente. A gameplay do jogo do Jujutsu Kaisen. Cursed Clash. Ela é simplesmente bagunçada. E horrorosa. Tem hora que a gente não entende. O que tá acontecendo na tela. A gente acaba travando nos objetos. No meio do cenário. Às vezes alguma coisa no cenário. Acaba atrapalhando no combo que você tá fazendo no inimigo. A câmera também acaba ficando sem saber em quem mirar. Ela mira em um inimigo. Depois vira pro outro. Às vezes ela para de mirar. É completamente diferente do J-Stars Victory Versus. Como eu disse. Era um jogo também que era dois contra dois. Mas era um jogo bem menos bagunçado. A gente conseguia entender o que tava acontecendo aqui. Já no Jujutsu não. A gente tem todo esse problema aí de gameplay também. Na hora do combate. E esse problema de câmera aí. Que só piora toda a situação. E para os interessados. O jogo foi distribuído pela Bandai. E foi feito pelo estúdio Biking. Pra quem não sabe. A Biking é responsável pelos dois jogos lá de One's Justice do Boku no Hero. E se a gente compara eles dois com esse jogo do Jujutsu. Eles tiveram claramente um downgrade aqui. Dá a impressão que o jogo foi feito às pressas. Só pra poder meio que pegar o hype dos fãs do Jujutsu. Que não tiveram tempo ou capacidade de colocar o jogo com mais conteúdo. Já que o jogo meio que depende. E se apoia no modo online. Mas se continuar desse jeito aí. Logo logo ele será abandonado. E eu não duvido daqui uns 2, 3 anos do servidor ser fechado. Pra concluir o vídeo aqui pra vocês pessoal. Jujutsu Kaisen Cursed Clash é um desperdício de potencial. Ele poderia ser um jogo muito melhor. Se ele não fosse focado em Arena Fighter. Esse é um dos maiores problemas dos jogos de animes nos últimos anos. Todas deles querem ser o Naruto Storm da vida. E praticamente nenhum deles tá conseguindo ser isso. Até o próprio Naruto Storm já estagnou e flopou no último jogo com o Connections. Se esse jogo do Jujutsu fosse de outro vênero. E ele tivesse essa pegada focada pro modo cooperativo. De enfrentar maldições. Eu posso garantir pra vocês que teria sido um jogo muito melhor. Mas infelizmente ele caiu naquela de querer ser um Arena Fighter. Mesmo não precisando ser um. E acabou dando ruim pra ele também. Fora tudo isso que eu falei aqui galera. O jogo tá custando 300 reais na versão base. Se você gosta muito de Jujutsu Kaisen. Pensa bem se vai valer a pena pra você. Eu recomendo esperar uma promoção. Bem grande se vocês quiserem aproveitar esse jogo aqui. Pois ele é um jogo que como mostrado aqui no vídeo. Infelizmente não tem muito conteúdo. Não tem muito o que se fazer nele. E se você não joga online é pior ainda. E o próprio modo online não tá lá funcionando muito bem também. Se eu fizer uma comparação aqui. O jogo do Sword Art Online Last Recollection. Que saiu no ano passado. É um jogo que tem muito mais conteúdo que esse jogo do Jujutsu Kaisen. E tem até mais conteúdo que aquele jogo do Naruto Connections que saiu também. Eu acho que já tá na hora dos jogos de anime que são baseados em obras shounens. Pararem de quererem ser Arena Fighters. E focarem em outros gêneros. Musou, é Hack and Slash, é RPG de turno, é RPG de ação. Porque se não galera. A gente vai continuar tendo jogos assim de shounens famosos. Querendo ser Arena de Batalha né. Battle Arena. Arena Fighters como vocês preferirem chamar. E vai continuar dando todo esse problema aí. Toda essa dor de cabeça aí. Pros fãs que gostam da obra. Os fãs de Jujutsu Kaisen com certeza mereciam mais do que esse jogo aqui. Bom galera, o vídeo é esse. Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui. Lembrando, eu recebi o jogo da Bandai Brasil. Muito obrigado Bandai Brasil pela oportunidade. E como sempre, eu prezo uma review honesta aqui pra vocês. A Bandai Brasil tá ciente disso. E aqui eu faço uma review honesta da minha opinião. Deixem o like se gostaram. Compartilhem se possível pra ajudar no crescimento do canal. E nos vemos nos próximos vídeos aí galera. Valeu, até a próxima aí. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho